O vento, tu és o centro, tudo é pra ti, mora em sua vida. Graças a Deus. Abra comigo em Romanos, capítulo 15, verso 13. E a gente vai terminar a série sobre o Deus da esperança. Hoje é o nosso último capítulo. Semana que vem, pastor Marcelo está de volta. Semana que vem a gente tem adoração e fogo. Vem pra cá. Vamos adorar a Deus. Vamos buscar o Espírito Santo com todo o nosso coração. Se você não é batizado com o Espírito Santo, você não precisa esperar a semana que vem, não. É direito seu. Então vem pra cá. Vamos nos reunir. Vamos adorar a esse Deus maravilhoso. Romanos, capítulo 15, verso 13. Diz, e o Deus da esperança, ou Deus que produz a esperança. De onde vem a nossa esperança? Vem de Deus. Deus produz esperança. Toda vez que nós nos relacionamos com Deus, esperança é produzida dentro de nós. Toda vez que nós olhamos pra Deus, esperança é produzida dentro de nós. Toda vez que nós ouvimos a voz de Deus, esperança é produzida dentro de nós. Não dá pra gente ficar procurando esperança na nossa conta bancária, quem tá comigo, aleluia. Não dá pra ficar procurando esperança na sala do chefe. Não dá. A nossa esperança vem de Deus. Eu me lembro de uma vez que eu tava trabalhando, eu já tinha o desejo de estudar fora, e eu tava trabalhando numa multinacional, e eu trabalhava num setor de call center, e aí o negócio fechou, a empresa saiu do Rio, voltou pro Rio Grande do Sul, e aí começou aquele burburinho, o que que vai ser, o que que não 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 vai ser. E aí pergunta, quem é que tem inglês? Fui fazer o processo seletivo, passei no processo seletivo, fui trabalhar no Flamengo, aleluia, de frente pra praia, meu almoço, almoçava rapidinho, literalmente 15 minutos, descia pra praia, andava na praia, orava, maravilha, maravilha, voltava daqui a pouco, olha, o produto acabou de novo. E agora o que que faz? Eu continuo confiando em Deus. Tá, então você tem que fazer o seguinte, você vai ter que voltar lá pra sede, lá pro centro da cidade, tá bom, nisso aí Deus já tá movendo o caminho, já tá abrindo porta, já tá fazendo, já tá acontecendo, a palavra dEle não volta vazia, aquele sonho que eu tinha de morar fora, e Deus foi abrindo a porta, e de repente, ó, acabou, a gente não sabe o que que vai acontecer, mas a gente não, a empresa não manda ninguém embora, tipo, hashtag se vira, pede demissão. E eu comecei a orar, comecei a orar assim, ó, tu sabes dos planos que tu tens pra mim, me fala, abre as portas, fui conversar com o meu gerente, e o gerente falou, cara, eu gosto muito de você. Vou fazer o seguinte, olha só como é que Deus vai abrindo porta, vai criando caminho onde não tem, eu gosto muito de você. Vou fazer o seguinte, vou botar você dentro do processo seletivo, mas já vou dizer pra menina, pra não te escolher. Nisso você vai ter que ser mandado embora. Pronto. Fui mandado embora, recebi o dinheiro, e... Com o dinheiro que eu recebi, paguei todas as custas do meu estudo, durante três anos. Porque Deus é o Deus que produz a esperança dentro de nós. Ele não somente produz a esperança, Ele te ajuda a passar pelo tempo da dificuldade. Porque a maneira como nós passamos pelo tempo da dificuldade, importa, gente. Mesmo sabendo que Deus vai trazer algo no final, o momento que você passa, desde o início que você recebe a notícia, até o momento que ela se concretiza, faz toda a diferença na sua vida. Porque você pode passar de maneira cabisbaixa, você pode passar triste, na dificuldade, ou você pode passar de cabeça erguida, porque é Ele quem levanta a sua cabeça. No momento que você vê que a cabeça está começando a pesar, ou seja, a razão está começando a falar mais alto, e você está se sentindo meio cabeçudo, e o negócio vai pesando, e a cabeça vai baixando, você pode falar com Ele, Senhor, me ajuda. E Ele levanta a sua cabeça. Para que você não afunde, para que você não afogue, para que você não desista. Ele é o Deus que produz a esperança. Aleluia. Vamos pregar na terça-feira. Aleluia. Ele é o Deus que te incentiva a esperar. Que nos enche. A Bíblia diz, o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer. Para que vocês sejam ricos de esperança. Ou seja, não somente para que a esperança encha você, mas que transborde através de você. Para que durante a crise lá, como você talvez esteja vivendo lá no seu trabalho, você possa ser uma pessoa que vai levar esperança, para quem não tem esperança. Para que você seja rico. A palavra rico ali, periceu, significa que você tem suprimento para você, e o suficiente para você doar. Nós somos bons dispenseiros da esperança que Deus está produzindo dentro de nós. Eu e você somos bons dispenseiros. Aliás, vira para o irmão que está do seu lado e fala assim, eu sou mordomo da graça de Deus. Aleluia. Eu sou mordomo. Eu sou dispenseiro da graça. O que ele me dá é para que eu possa distribuir. Já vai preparando a toalhinha quando sair daqui do culto, para que você assuma a sua posição de mordomo. De bom dispenseiro. Aleluia. Para a gente terminar essa série, eu comecei a pensar, eu estava ouvindo uma outra série com relação a isso também, e o pastor usou essa figura, da esperança como uma árvore, para nos lembrarmos do que nós já falamos até agora. Então, se veja como uma bonita árvore, no outono, aleluia. Que linda. Eu acho essa figura linda. O amarelado, o laranjado. Agora, vamos nos lembrar do que nós já falamos. E vamos usar esse símbolo da árvore. Que o solo, então, o solo no qual a árvore deve crescer, nós vimos que é a graça de Deus e o evangelho de Cristo. O solo. Nós vimos lá em Ezequiel, capítulo 47. Que passa um rio. De um lado da margem, de outro lado da margem. E nós falamos da graça de Deus e do evangelho de Cristo. Quando a árvore brota, aí é o início da esperança. Do que nós estamos falando? Nós estamos falando do novo nascimento. Quando você nasce de novo, há esperança dentro de você. Há esperança no teu espírito. Nós falamos que o nutriente que sustenta essa esperança e a faz crescer é a palavra de Deus. Em especial, as promessas de Deus. Toda vez que você está indo à palavra, pegando as promessas de Deus e colocando para dentro, você está colocando nutrientes para que você possa crescer de maneira apropriada. de maneira correta. As fibras do tronco da árvore são a expectativa confiante de que algum dia encontraremos Cristo face a face. Que teremos novos corpos glorificados. Que nunca mais ficaremos doentes. Que seremos totalmente livres da influência do pecado. Alguém se anima comigo nessa noite? Que compartilharemos a plenitude da glória de Deus e que nunca mais seremos ameaçados pela perda. Porque a nova vida que experimentaremos será para a eternidade. Salmo 23. Abra comigo. Eu acabei não lendo no domingo passado. Mas olha só que interessante. Nós falamos sobre as figuras que nós vemos na Bíblia. onde Deus Ele quer trazer para nós a consciência do céu na terra. E nós falamos de um pouquinho do céu na terra. De gastarmos a eternidade com Ele. Nós falamos do Jardim do Éden. Nós falamos do Tabernáculo. Nós falamos de Jesus Cristo encarnado. Eu acabei não lendo o Salmo 23, pastor Helio Leu de manhã. Mas leia comigo. O Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Esse primeiro verso já define o Salmo 23 todo. O Senhor é o meu pastor. O resto é o resto. O resto é consequência. Ele é o meu pastor. Ele cuida de mim. Quantos aí estiveram aqui no domingo de manhã? Você viu aquele vídeo que o pastor era Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Porque a ovelha, João capítulo 10, a ovelha ouve a voz do seu pastor. O Senhor é o meu pastor. Alguém diga comigo. O Senhor é o meu pastor. Ele continua. Nada me faltará. Porque Ele é o meu pastor. Ele me faz repousar. Lembra? Ele. 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 Quando a gente fala de céu, quando a gente fala de eternidade, não importa o lugar. Importa Ele. 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 Ele transforma o inferno em céu. Aleluia. Ele transforma a adversidade em bonança. Ele transforma a ordem e caos. O caos se estabelece. O caos se firma por causa da presença dEle. E quando Ele está, Ele dá uma palavra. Ele diz xalão para a tempestade. E a tempestade tem que dobrar os seus joelhos. Porque Ele está. Ele é o meu pastor. Ele me faz repousar em par dos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Porque Ele é o meu pastor. Ele me guia pelas veredas da justiça. Por amor do Seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Eu não temerei mal nenhum. Porque Tu estás comigo. Alguém pode dizer isso? Tu estás comigo. Começou lá em cima. O Senhor é o meu pastor. O Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Olha como o Senhor prepara. Ele te ama. Ele prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Ele não tira você da presença dos seus adversários. Ele Ele envergonha os seus adversários. Ele envergonha. Essa mesa é uma mesa repleta. É uma mesa de provisão. O Senhor é o Teu pastor. E nada te faltará. Se isso não faz você vibrar no Teu banco que eu não sei o que vai fazer. Aleluia. Já sei. Gente, ontem começou o BBB. Uh! Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo. Olha só o símbolo de que você é um sacerdote. Aleluia! O meu cálice transborda. bondade 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 e misericórdia de te seguindo é consequência do Senhor é o meu pastor. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E olha o desejo no final. e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aleluia! Então, qual é o fruto dessa árvore, gente? A gente vê aqui em Romanos capítulo 15 a alegria e a paz. Alegria e paz é fruto dessa árvore. Se esperança começa a brotar dentro de nós alegria e paz são o resultado. Abrem comigo em Romanos capítulo 5 olha só que interessante Romanos capítulo 5 Nós estamos falando de esperança, gente. Romanos capítulo 5 que diz assim Justificados, pois, mediante a fé temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes e gloriamos-nos ou nos alegramos na esperança da glória de Deus. Ou seja, na manifestação de Deus na nossa vida. Você está passando por alguma dificuldade? Você pode se alegrar durante a dificuldade. porque você sabe que Deus Ele quer se manifestar. Ei, lembra de Atos capítulo 16? O que você acha que Paulo e Silas estavam fazendo lá? Reclamando? Que injustiça passaram na nossa frente? Não! Eles estavam pegando o código morse! Eles estavam pegando a voz de Deus e provavelmente Deus devia estar dizendo com ele lembra da promessa? Lembra da promessa? Eu sou com você! Eu sou com você! Você lembra lá de Mateus capítulo 1? Isso é interessante! Desde Mateus capítulo 1 até Mateus capítulo 28 você consegue ver Deus está conosco! Deus está conosco! Ele é Emmanuel no capítulo 1 e no capítulo 28 ele diz vão, façam discípulos treinem eles e eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos! Isso não cria em você alegria e paz não, gente! alegria por saber que ele está operando em paz, descanso por saber que ele vai trazer um resultado ele vai trazer solução e aí o que eles tiveram que fazer em Atos capítulo 16? Eles oravam e cantavam louvores, gente! Só é simples assim eles oravam e cantavam louvores abriam seus lábios e de repente dizer para o teu irmão de repente aleluia de repente Deus produziu de repente Deus fez sem ansiedade verso 3 e não somente isso mas também nos gloriamos nas próprias tribulações nos alegramos nas tribulações não pelas tribulações nas tribulações e ele diz sabendo que a tribulação produz o que? perseverança e a perseverança experiência e a experiência esperança ora a esperança não confunde essa palavra confundir aqui no grego ela tem o sentido de trazer desonra a esperança não traz desonra para você essa palavra aqui tem o sentido de não trazer desgraça porque nós estamos falando que o solo da esperança é a graça então a esperança não traz desgraça a esperança abre o caminho para a manifestação da graça de Deus a esperança não confunde a esperança não envergonha você não vai se Deus te deu uma palavra fica com aquela palavra e você não será envergonhado lembra que nós falamos que a esperança ela não é aquele desejo no domingo eu estava com um desejo que o pastor Helio me aumentasse na segunda-feira não aconteceu que desejo que eu tenho que amanhã quarta-feira o pastor Adéi está aí coração de mãe aleluia porque não é só uma expectativa um desejo de algo bom nós falamos que a esperança é a divina garantia ou seja nós temos que esperar por uma palavra de Deus quando nós esperamos pela palavra de Deus aí sim nós podemos esperar um bom resultado e isso não nos deixa envergonhados com base na palavra de Deus não somos envergonhados porque esperamos do caráter de Deus não andamos em desgraça porque a sua graça ainda está trabalhando em nós olha só o que diz o Salmo 147 aqui na tela comigo do verso 7 ao verso 11 que diz cantai ao Senhor com ações de graças pastor não sei cantar abre os lábios você sabe que Deus não bota tampão no ouvido não né ele tem um afinador pessoal dentro do seu ouvido you covered você está está tudo certo visa para o termo está tudo certo só levanta a sua voz gente cantai ao Senhor com ações de graças entoai louvores ao som da harpa ao nosso Deus que cobre de nuvens os céus prepara a chuva para a terra e faz brotar nos montes a erva e dá o alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando clamam não faz caso da força do cavalo nem se compraz dos músculos do guerreiro agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia a palavra misericórdia lhe graça aliança amor leal e constante nós esperamos na manifestação do amor de Deus nós esperamos na manifestação da aliança de Deus e nós não seremos envergonhados Romanos capítulo 5 numa outra versão na Bíblia a mensagem diz o seguinte muito legal ao aceitar pela fé o que Deus sempre desejou para nós ou seja consertar a nossa situação com Ele eu gostei disso tornar-nos prontos para Ele no novo nascimento você está pronto para Deus quando você nasce de novo você está pronto para Deus nós precisamos sim nos disponibilizar mas você ah pastor não sei se eu estou pronto quando você nasce de novo você está pronto para Deus alcançamos tudo isso com Deus por causa do nosso Senhor Jesus Cristo mas ainda abrimos-nos para Deus e descobrimos ao mesmo tempo que Ele já se abriu para nós e nos achamos no lugar que Ele queria que estivéssemos perante a graça e a glória de Deus na presença dEle expressando o nosso louvor a Bíblia viva nesse verso 2 diz o seguinte pois devido a nossa fé Ele nos colocou nesse lugar de mais alto privilégio onde agora nos encontramos e nós confiante e alegremente ansiamos pelo dia quando realmente nos tornaremos tudo quanto Deus tem em mente que sejamos você está se tornando tudo o que Ele quer que você se torne lembre-se que aqui na terra nós estamos experimentando um pouquinho do céu um pouquinho do céu toda vez que você perdoa é um pouquinho do céu é um pouquinho da eternidade toda vez que você anda em paciência é um pouquinho do céu se manifestando toda vez que você anda em alegria é um pouquinho do céu então manifesta o céu durante o caos gente manifesta o céu quando aquela nuvem negra vem sobre a sua vida expulsa a nuvem negra com o céu com o trono de Deus na continuação verso 3 na Bíblia a mensagem Romanos capítulo 5 diz mas ainda há muito mais quem é que se alegre com isso? continuamos a expressar o nosso louvor ou a nossa alegria mesmo que estejamos cheios de problemas quem é que não passa problema levanta a mão então está tudo certo porque sabemos que os problemas podem desenvolver em nós paciência e como a paciência por sua vez forja o aço temperado da virtude mantendo-nos atentos quanto ao que Deus pretende fazer desse modo passamos a ter esperança ela vai forjando a gente ela vai forjando e quando você vai passando pela tribulação você vai se lembrando Deus está comigo Deus está comigo Deus está comigo Deus está comigo você sabe que quando eu pego lá Gênesis capítulo 22 que chega aquela foi na realidade ali foi o último teste de Abraão dos sete que ele passou e Deus falando com ele alguma coisa ele respondendo Deus falando ele respondendo e toda vez que ele respondia Deus se manifestava Gênesis capítulo 22 nessa série foi o último e é o primeiro capítulo onde se tem a palavra adoração e aí no final quando ele está com aquela com aquela faca empunhada Deus vira pra ele duas vezes chama Abraão Abraão e ele vira pra Deus ele ouve a voz de Deus ele responde e Deus vira pra ele e fala assim agora eu sei e a minha pergunta sempre foi mas Deus não sabe de todas as coisas se Deus sabe de todas as coisas como é que ele pode dizer agora eu sei e uma vez ouvindo um pastor americano que conversava com a gente lá na África do Sul ele falou na realidade quando Deus falou ali agora eu sei a intenção ali é agora eu sei que você sabe que eu estou contigo você lembra que Abraão disse nós vamos subir e voltaremos nós vamos subir adorar e voltaremos depois que você passa por toda essa dificuldade e você sai e você sai vivo agora você sabe que você consegue passar pelo meio pelo olho do furacão e você continua vivo porque Deus está com você isso dá esperança todo teste toda tribulação todo problema que a gente passa no final a gente vai sair mais forte o deserto não é para te fazer desistir o deserto é para te tornar mais forte sabe por quê? porque no deserto você não tem outra voz a não ser a sua ou a de Deus ou a do inferno você só tem três opções ali você tem que começar a perceber a voz de Deus a ser treinado a ouvir a voz de Deus e é isso que nós estamos sendo treinados a ouvir a voz de Deus então gente nós vimos anteriormente que Deus nos dá algumas figuras para que possamos encher a nossa esperança com substância e nós vimos o jardim do Éden o tabernáculo Jesus encarnado tudo isso um pouquinho da experiência da eternidade mas o que me enche de alegria juntamente com essa realidade é o fato de que eu posso ser uma luz um farol de esperança para outras pessoas e aí eu botei essa figura opa ah legal não li na Bíblia Viva deixa eu ler isso aqui antes para você então quando isso acontecer poderemos sempre erguer a cabeça seja lá o que for que aconteça gostei disso e saber que tudo vai bem pois conheceremos o quanto Deus nos ama sentiremos também esse seu amor afetuoso em todo o nosso ser pois Deus nos deu o Espírito Santo para encher os nossos corações com o seu amor vira para o teu irmão e fala assim vai tudo dá certo diga não desista Deus está no controle na realidade o que ele quer que você experimente é isso que ele está no controle ele está no controle em tempos de dificuldade é isso que nós somos para esse mundo preste atenção nós somos um farol em meio às tempestades abre aí comigo em 2 Coríntios capítulo 3 por favor 2 Coríntios capítulo 3 e a gente vai ler aqui vários versículos 2 Coríntios capítulo 3 você é um farol em meio às tempestades 2 Coríntios capítulo 3 verso 7 fala-se se o ministério da morte gravado com letras em pedras se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto ainda que desvanecente como não será de maior glória o ministério do Espírito porque se o ministério da condenação foi glória em muito maior em muito maior proporção em muito maior proporção em muito maior proporção em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça porquanto na verdade o que outrora foi glorificado nesse respeito já não resplandece já não resplandece por quê? porque perdeu a glória? não porque diante da atual sobre excelente glória porque se o que se desvanecia teve sua glória muito mais a glória tem o que é permanente verso 12 tendo pois tal esperança servimo-nos de muita ousadia no falar a bíblia mensagem diz assim com esse tipo de esperança que nos anima nada nos segura vou ler de novo com esse tipo de esperança que nos anima nada nos segura a gente está falando aqui que a esperança além de produzir alegria e paz essa alegria e paz produz em nós ousadia ousadia para falar ousadia para falar daquilo que você crê ei ousadia para falar que Jesus Cristo está voltando que nós vamos passar a eternidade com Ele sim nós cremos essa palavra ousadia ela fala de coragem essa palavra ousadia ela fala de destemor deixa eu citar alguns versos aqui para você rapidinho 1 Tessalonicenses 2 2 diz o seguinte mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos como é do vosso conhecimento tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta a luta não pode te parar gente a luta não pode calar a voz da esperança aleluia pega isso anota isso em qualquer lugar mas a luta não pode calar a voz da sua esperança você é um farol para as pessoas em meio as dificuldades delas nós temos esperança as pessoas lá fora não tem esperança gente nós temos esperança nós temos essa luz essa esperança é a luz olha só o que Paulo continua dizendo deixa eu ler uma outra passagem Filipenses capítulo 1 verso 18 a 20 anota aí Filipenses capítulo 1 verso 18 até a 20 diz todavia que importa uma vez que Cristo de igual modo está sendo pregado quer por pretexto quer por verdade também com isso me regozijo sim sempre me regozijarei porque estou certo de que isso mesmo pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo me redundará em libertação verso 20 segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado antes com toda ousadia como sempre também agora será Cristo engrandecido no meu corpo não importa o que aconteça quer pela vida quer pela morte Cristo será engrandecido através de mim a luz do Evangelho vai brilhar através de mim a luz da esperança vai brilhar através de mim o oposto do medo é o que? da ousadia é o que? é o medo é timidez e segundo Timóteo capítulo 2 verso 7 verso 8 diz porque Deus não nos tem dado espírito de covardia e medo é um negócio gente que é sutil porque ele vai te paralisando nas coisas mais banais até chegar aquela síndrome do pânico ele já te paralisou nas coisas mais banais quer ver um negócio? nesse livro aqui esse autor falando sobre medo ele cita aqui alguns algumas síndromes vou ler pra você acrofobia medo de altura claustrofobia medo de lugares fechados agorafobia medo de lugares abertos antropofobia medo de pessoas sinofobia medo de cães cleptofobia medo de ladrões aquafobia medo de água brontofobia medo de trovões dentofobia medo de dentista esseafobia medo de sombras cardiofobia medo de doenças cardíacas olha essas duas gente não é sem brincadeira triscaidecafobia medo do número 13 eu tô falando pra você o diabo bota as coisas mais agora não peraí essa daí você achou engraçado araquibutirofobia olha isso medo de ficar com manteiga de amendoim colocada no céu da boca gente são as coisas mais ridículas o inferno tenta prender a gente nas coisas mais ridículas o que o inferno quer fazer é paralisar você de continuar na expectativa daquilo que Deus está fazendo é o que o medo quer fazer e o apóstolo Paulo diz ele não te deu o espírito de medo ele não te deu o espírito de covardia mas de poder dunamis o poder sobrenatural de Deus de amor ágape a própria natureza de Deus e de uma mente sadia uma mente que consegue raciocinar com as coisas de Deus foi isso que ele implantou em você pra quê? pra que eu e você possamos continuar esperando ele disse em Romanos capítulo 15 que seja rico da esperança no poder do Espírito Santo ele não nos deu o espírito de covardia mas de poder pra que a gente continue esperando o poder de Deus te ajuda a continuar esperando o amor de Deus te ajuda a continuar esperando uma mente sadia te ajuda a continuar na expectativa daquilo que Deus vai fazer na sua vida no verso 12 no verso 8 ele diz não te envergonhes portanto do testemunho do nosso Senhor no verso 12 ele diz e por isso estou sofrendo essas coisas todavia eu não me envergonho porque sei em quem eu tenho crido estou certo estou certo olha o poder de que ele é poderoso pra guardar o meu depósito até aquele dia Romanos 1 16 diz pois não me envergonho do evangelho porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê você é um farol em meio a tempestade você também é um farol em um mundo de trevas vamos terminar lendo Isaías capítulo 60 você é um farol em um mundo de trevas medo de pasta de amendoim ficar colada no céu da boca gente faça mil favor Isaías capítulo 60 olha só como é que Isaías já apontava Isaías 60 qual o verso vamos ler tudo só de raiva da aposta de amendoim aleluia desponte olha só como é que Isaías começa não dá pra ficar sentado vendo a banda passar desponte se apruma e desponte resplandece porque vem a tua luz está falando de uma pessoa e a glória do Senhor nasce sobre ti porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos mas sobre ti aparece sobre ti aparece sobre ti aparece sobre ti aparece quando menos quando as pessoas menos esperarem sobre você através de você vai aparecer a glória de Deus sobre ti aparece resplandecente o Senhor e a sua glória se vê sobre ti as nações se encaminham olha só as pessoas sendo atraídas olha o farol as pessoas as nações se encaminham para tua luz e os reis para o esplandor que te nasceu levanta em redor os olhos e vê todos esses se ajuntam em vender contigo teus filhos chegam de longe e tuas filhas são trazidas nos braços gente nos braços é cuidado de Deus com aquilo que ele entregou na sua mão cuidado de Deus então o verás aleluia e porque você o vê você é serás radiante de alegria o teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo porque a abundância do mar se tornará a ti e as riquezas das nações virão a ter contigo a multidão de camelos te cobrerá os dromedários de Midian e de Efa todos virão de Sabá trarão ouro e incenso e publicarão os louvores do Senhor todas as ovelhas de Kedar se reunirão junto de ti servir-te-ão os carneiros de Nebaiote para o meu agrado diz o Senhor para o meu agrado subirão ao meu altar e eu tornarei mais gloriosa a casa a casa da minha glória a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira casa quem são estes que vem voando como nuvens e como pombas ao seu pombal certamente as terras do mar me aguardarão virão primeiros os navios de Tarsis para trazerem teus filhos de longe e com eles a sua prata e o seu ouro para a santificação do nome do Senhor é tudo para a honra e para a glória dele é ele é ele é ele nada mais importa nada nesse mundo aqui Jesus és o centro e tudo é relativo a ti só a ti nada mais importa nada nada nesse mundo aqui Jesus és o centro e tudo é relativo a ti só a ti para a santificação do nome do Senhor o teu Deus e do Santo de Israel porque ele te glorificou estrangeiros edificarão os teus muros e os seus reis te servirão porque no meu furor te castiguei mas na minha graça tive misericórdia de ti as tuas portas estarão abertas de contínuo nem de dia e nem de noite se fecharão olha só a figura da eternidade já entrando para que te sejam trazidas risquezas das nações e conduzidas com elas os seus reis porque a nação e o reino que não te servirem perecerão sim essas nações serão de todas assoladas a glória do Líbano virá a ti o cipreste o omeiro e o bucho conjuntamente para adornarem o lugar do meu santuário e farei glorioso o lugar dos meus pés também virão a ti inclinando-se os filhos dos que te oprimiram prostrar-se-ão até as plantas dos teus pés todos os que te desdenharam e chamar-te-ão cidade do Senhor e se-ão do Santo de Israel aleluia de abandonada e odiada que eras de modo que ninguém passava por ti eu te constituirei glória eterna regozijo de geração em geração mamarás o leite das nações e te alimentarás ao peito dos reis saberás que eu o Senhor o teu Salvador o teu Redentor o poderoso de Jacó ele diz vocês vão saber que eu sou o Senhor por bronze trarei ouro por ferro trarei prata por madeira bronze e por pedras ferro farei da paz os teus inspetores e da justiça os teus exatores nunca mais se ouvirá de violência na tua terra de desolução ou ruínas nos seus limites mas aos teus muros chamarás salvação e as tuas portas louvor nunca mais te servirá o sol para a luz do dia nem com o seu resplendor a lua te alumiará mas o Senhor será a tua luz perpétua hum ele começou dizendo assim resplandece porque vem a tua luz e agora ele diz o sol nem a lua te servirá mas porque o próprio Senhor será a tua luz o teu Deus a tua glória nunca mais se porá o teu sol nem a tua lua minguará porque o Senhor será a tua luz perpétua e os dias do teu luto findarão todos os do teu povo serão justos para sempre herdarão a terra serão renovos por mim plantados obra das minhas mãos para que eu seja glorificado aí a gente lembra agora da expectativa da eternidade o mentor o menor virá ser mil e o mínimo uma nação forte eu o Senhor a seu tempo farei isso prontamente Senhor nós esperamos com expectativa a manifestação do teu dia glorioso Senhor onde o céu se manifestará de maneira irrestrita meu Deus nós esperamos Senhor nós esperamos pela manifestação da tua presença de maneira irrestrita meu Rei nós esperamos com expectativa no nosso coração fique de pé comigo Senhor nós esperamos por isso Pai Tu te levantando em nós agora nessa terra Senhor para que nós possamos servir de luseiros para as outras pessoas mas nós esperamos pela manifestação daquele dia Pai onde não teremos mais luto não teremos mais dor não teremos mais enfermidade o pecado já não terá mais influência nenhuma sobre as nossas vidas Senhor nós esperamos por isso Senhor e não nos envergonhamos de pregar a tua palavra de iluminar as trevas Senhor para que muitos te conheçam Pai essa luz deve apontar para ti Senhor essa luz é a própria iluminação da tua glória Senhor muito obrigado Senhor muito obrigado Senhor muito obrigado Senhor nós te exaltamos nós te glorificamos no nome maravilhoso de Jesus que a igreja diga amém diga para a pessoa que está do seu lado aí continua esperando continua esperando continua esperando deixa a tua luz brilhar vai cantando aquela musiquinha minha pequena luz deixa ela brilhar gente deixa a luz de Cristo brilhar no teu coração que Deus te abençoe no nome maravilhoso de Jesus tenha uma excelente noite a gente se vê quinta-feira você que nos acompanha pela internet deixa a luz de Deus brilhar no teu coração e através de você deixa a luz do evangelho brilhar através de você não apague a luz da esperança porque ele vai te usar para ser um farol para outras pessoas no nome de Jesus tenha uma excelente noite e aí e aí e aí e aí